Fala turma, tudo bom? Eu vou fazer esse vídeo aqui porque eu queria discutir um pouco com vocês, né, sobre teoria e prática. Talvez eu tô fazendo esse vídeo um pouco no improviso, talvez ele fique um pouco amarrado, mas eu queria que vocês ouvissem um pouco e deixassem no comentário o que vocês acham, tá, uma discussão. Se for preciso colocar em 2x, né, eu vou trazer umas ideias um pouco aqui da minha cabeça, conforme for parecendo, mas eu acho que é uma discussão muito válida, tá? Essa coisa de o que vale mais, teoria ou prática, né? É bem complicado porque eu não tenho bem uma resposta, né, claro, eu sou da opinião que a teoria e a prática se complementam, então você não consegue ter uma teoria pura ou uma prática pura que sejam interessantes, né? Falando a parte exatas, né? Vocês sabem aí, quem acompanha o canal sabe que eu sou formado, né, em engenharia. E uma das justificativas que se dá, né, no curso de engenharia é exatamente essa, que aliar a prática, né, com a teoria. E... a engenharia é bem prática, né? Pra que você usa a teoria? Pra você conseguir fazer um... a... cumprir os seus requisitos da forma mais econômica possível, né? Então você tem os requisitos de qualidade, de segurança, mas ao mesmo tempo você não pode ficar gastando todo o dinheiro do mundo, né? Então você tem um ponto ótimo entre gastar dinheiro e ter segurança, você tem um ponto ótimo ali no meio. Mas não é disso que eu quero falar, tá? Eu quero falar aqui uma coisa um pouco mais... mundo real, né? Mais aqui das nossas TVs, até que ponto... até que ponto os teóricos... Vocês já viram que eu bato um pouco nessa parte de teoria? E também bato um pouco na parte do pessoal que é muito prático. Essa história começou, né? Eu comecei a discutir um pouco essa história há uns três anos atrás, quando eu vi um rapaz... O vídeo ainda tá no ar aqui no canal... Que ele dizia que consertava capacitores estufados. E aí foi ali que me começou essa discussão... Por quê, né? Entre teoria e prática. Até que ponto você acredita nos seus olhos, né? Porque o pessoal que é prático, ele fala assim... Ah não, eu acredito nos meus olhos, né? Então o que o rapaz fazia que consertava os capacitores? Ele pegava... Ele... o capacitor da placa-mãe, ele era técnico de informática... Então ele pegava o capacitor, ele empurrava o capacitor estufado... Até que ele pegasse a sua forma original. E... E quando ele fazia isso, o capacitor voltava a funcionar. Então a placa-mãe não tava ligando... Ele empurrava... Infelizmente esse vídeo saiu do ar, tá? Eu só tenho o meu relato. Ele empurrava o capacitor pra sua forma original... E a placa-mãe funcionava. A placa-mãe funcionava. E... Ele alegava que funcionava por seis meses... E... A garantia legal, né? Do seu esforço humano... São três meses. Então ele pegava o capacitor ruim, estufado, que não funcionava... Ele empurrava... E a placa-mãe funcionava por seis meses... Ele não precisava da garantia... Ele... Pra que ele vai trocar um capacitor? Se ele pode... Inclusive ele alegava, né? Que esse era um método... Bem legal... Pro técnico que não tem recurso, né? Então ele... Com esse método bem simples... Que não tem teoria nenhuma em cima... Mas tem muita prática... Ele conseguia fazer... Ele consertava o aparelho... E deixava o aparelho funcionando por seis meses, né? Aí... Tudo bem... Em seis meses é muito tempo... Pra um computador funcionar ou não, né? Vai... O... O cliente que se lasca ou não, né? O cara é técnico... O cara tem que ver o seu lado... Tem que ver o lado do cliente... O cliente que se dane, né? Ele que... Que procure... Conserte o aparelho de novo... Não sei... Não vou entrar nessa... Mas você tá vendo que foi nessa época aí que... Que eu comecei a... Que eu pensei assim, né? Tem gente que usa bastante a prática, né? Usa muito... Talvez a prática não seja tão interessante, né? Mas esse negócio de teoria e prática é bem curioso... Porque... Tem até... Teve até faculdades... Se eu não me engano até a que eu fiz, né? Que... Dizia... Que o slogan... Mas isso é compartilhado muito... Como se fosse uma coisa boa, né? No mundo das faculdades, né? Que dizia... Que diz assim... Vamos aprender na prática, né? Aprendendo na prática... O que seria aprender na prática? Talvez na eletrônica... Talvez na eletrônica... Até seja uma coisa interessante, né? Aprender, tá? Não tô falando pra você usar... Pra sua vida sempre isso... Mas assim... Indo pra um campo... Pra outros campos, né? Por exemplo, na engenharia civil... Que eu acho que é uma coisa mais próxima da... Da realidade nossa, né? O que seria aprender na prática? Você constrói uma casa, ela cai... Constrói de novo, ela cai... Construiu, ficou de pé... Pronto, você aprendeu a construir... Né? Será que isso que seria aprendendo na prática, né? Eu sempre fico com essa coisa na minha cabeça... Porque não me faz muito sentido, né? Então esse negócio de... Utilizar só a prática... Ou a prática como uma coisa muito positiva... Então... Aí você constrói uma casa aqui em São Paulo... Ficou de pé... E lá em Santos, né? Tem aqueles prédios lá... Portos, né? Será que... Um prédio torto, mas que não caiu... Será que tá ok, né? Traz muitos problemas, né? Prédio torto lá... Esses prédios tortos de Santos... Traz muitos problemas, porque... Não é só uma questão do prédio não cair... E a funcionalidade do prédio, né? A pessoa que tá lá dentro... Às vezes ela... Ela tem... Ela tem grandes problemas com isso, né? É... Uma pessoa que tem a... Já... Que tem algum problema aí de labirintite... Ela sofre grandes problemas... Porque o... Né? Como que o negócio tá assim... Então... Ah... Não é... Não é só uma questão de equilíbrio, né? Às vezes de você colocar um... Ah, ninguém vai querer colocar uma bolinha de gude na mesa, né? Porque se você colocar a bolinha de gude na mesa... Ela vai sair rolando... Porque o prédio tá torto... Ah... Então assim... Voltando um pouco mais aqui pra nosso... Nosso questionamento, né? O que vale mais a teoria... Ou a prática... Então... A prática... Ela trabalha muito com aquele... É... É... Medicismo... Como é que chama? Até esqueci até a palavra... É... Um curanderismo... Vai... Vamos trocar de palavra... Que eu não vou lembrar agora a palavra de... Vai pra um curanderismo, né? Vamos dizer assim... Tá muito na moda também falar de curanderismo hoje em dia, né? Você... Assim... Você faz porque você já fez e funcionou, né? Aí vem aquelas coisas... Não, faz 20 anos que eu faço isso... E... E sempre deu certo, né? Nunca deu errado, né? Então... A teoria... Ela veio meio que pra... Tentar entender... E tentar replicar a prática, né? A teoria não vem pra... Refutar a prática... Ela vem pra se aliar, né? Então você vai... É... Aliar a prática e a teoria... A teoria, na verdade, o que que ela foi feita? Ela foi... É um instrumento, né? Criado por um ser humano... Pra dominar... Dominar a natureza... Claro, o ser humano não vai conseguir dominar a natureza... Mas ele vai tentar o máximo possível dominar a natureza... Então... É... Algumas coisas ele vai conseguir fazer... Por exemplo, ele vai conseguir fazer os... Um conserto do aparelho... Da forma mais econômica possível, né? Ou então vai criar um aparelho... Uma televisão... Ele vai conseguir criar uma televisão... Um prédio... Uma ponte... Qualquer coisa... Da forma mais segura... Ele vai ter certeza que ele tá fazendo uma coisa segura, né? Eu fico olhando... Aqui... Em vez de ir pra câmera, né? Ele vai... Criar da forma mais econômica possível... E mais segura possível... Então ele vai... Ele vai ter certeza que ele tá fazendo uma coisa segura... Porque ele... Da prática... A teoria, ela vem da prática, tá, turma? A teoria, ela vem da prática... Então... Sem a prática, você não teria como ter a teoria... Então... Essa rixa, né? Meio de prática e teoria... É uma coisa... Ela vem de... Ou o cara que é muito teórico... Claro, ele tem uma certa... É... Demonização da prática... Mas o cara que é muito prático... Ele também tem uma demonização da teoria... Mas... Isso é uma coisa ruim... Pra ambos, né? O certo é... É você aliar a prática e a teoria... Tá bom? É... Não tem uma... Não tem... Essa de... A prática é melhor que a teoria... A teoria é melhor que a prática, né? Às vezes eu falo, né? Do cara... Do japonês lá, né? Que eu gosto de... Porque eu não tenho muito medicismo, né? Esse negócio de... Equipamento japonês... É muito bom, né? Então eu acabo pegando os caras pra... Pra Cristo, né? Pra jogar pedra... Mas isso pode acontecer com qualquer... Empresa, com o americano, com o brasileiro... Com qualquer um, né? O cara... Às vezes o cara tem muita teoria... Não quer dizer que ele seja bom de prática, né? E nem quer dizer... Também às vezes o cara pode ter... É... Pensamentos equivocados... Ou pode ser até... Às vezes que ele esteja equivocado de propósito... A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe, né? Se o cara... Às vezes o cara tem muito conhecimento... Mas ele pode ter equivocado... Ou às vezes até equivocado de propósito, né? A gente nunca tem 100% de certeza nisso... Eu posso estar equivocado sem querer... Eu posso estar equivocado de propósito também, né? Ou... Você que está me vendo aí também, né? A gente nunca... É... É aquela... É aquela coisa, né? Porque que a teoria... Retomando aquele pensamento... Nada mais é do que uma forma do ser humano querer controlar a natureza, né? Então... Mais... A teoria... Ela é mais ampla do que a prática... Por incrível que pareça... Apesar da teoria ter vindo da prática... Ela é mais ampla... Então nem tudo que você... É... Faz na parte teórica vai funcionar na prática... É... É que nem aqueles estudos, né? Que o pessoal... Não... Em três meses... Ah, em três meses vão morrer um milhão de pessoas, tá? Mas... Pra que isso seja verdade... O que tem que estar acontecendo na... Pra que essa sua teoria seja verdade... O que tem que estar acontecendo na prática? Aí a gente entra nas hipóteses, né? Então... Toda teoria... Todo resultado teórico... Todo resultado teórico... Ele tem as suas limitações... Que quem fez... Quem está usando a teoria... Que tem que falar, né? Quais são as limitações que ele está usando... Então se você vai construir uma parede... Ou seja... Eu vou construir uma parede, tá? Mas... Quais são as suas limitações? Ah, tem que ter... Água... Né? Então se você estiver lá no deserto do Saara... Você tem que dar um... Tem que dar um jeito de enxergar a água lá... Tem que ter luz, se for o caso, né? Pra iluminar... Você vai construir de noite? Ah, eu vou construir em um dia, tá? Mas você consegue construir só enquanto tem a luz do... Do dia? Ou não? Você vai precisar de luz artificial, né? Então assim... Quando você faz uma teoria, você tem suas limitações. Quais são as limitações que você está usando, né? Então... E quem está, às vezes, recepcionando essa teoria... Às vezes ela não... Ela não tem... A ideia de que essas limitações existam, né? Um caso muito legal que... Que apareceu, né? Vira e mexe, aparece na internet... Aquele... Universo 25, né? Que o pessoal fala... Às vezes o pessoal... É... Não que não dê pra usar, né? Essa teoria... Pra várias coisas... Mas é muito comum, às vezes... O pessoal relacionar... Com... Que o cara quis fazer um mundo perfeito, né? No universo 25... Aí o pessoal quer... Quer fazer uma analogia com o... Que a gente está... Tornando o mundo cada vez mais perfeito, né? Então... E aquele universo lá que o cara fez lá... Era um mundo perfeito... Então... O que a gente vai... Teve lá naquela experiência... É o que a gente está... Se encaminhando pra ter, né? E... Mas o... Mas o pessoal querer refutar, né? Uma ideia de um mundo perfeito... Com aquele universo 25... Tá errado... Porque... Quais foram as... A premissa... Daquele cientista... Ele não queria... Não queria fazer um mundo perfeito... Ele queria estudar... A escassez de espaço... Né? Isso que ele queria... Ele queria... Então o que que... Pra você estudar... Uma escassez de espaço... Você tem que transformar tudo o resto... É... Não ser um problema no seu estudo... Então... É... Se você quer estudar... A falta do espaço... Então você... Não pode ter falta de comida... Você tem que... Você tem que dar infraestrutura... Né? Lá pros ratinhos, né? Ah... Você tem que dar toda uma infraestrutura pros ratinhos... Água, tudo, né? Para que no seu estudo... Apenas a falta de... De espaço... Seja um problema... Porque esse é o problema que você quer estudar... Entendeu? Então... Não tem como a gente... Então assim... É... Aquele não era um mundo perfeito... Era um mundo em que faltava... Que era tudo perfeito... Mas faltava espaço... Porque ele queria estudar... O problema do espaço, né? O que que aconteceria se faltasse espaço... No planeta Terra... Tá faltando espaço no planeta Terra hoje? Não... Se a gente tiver... É... Todo mundo... Ninguém mais tiver fome... Vai acontecer... Aquele problema lá do... Do experimento dele? Não necessariamente, né? Porque... Não é só aquela premissa que... É... Você precisa ter... Pra ter aqueles resultados... Você precisa ter... Falta de... Muita comida... E falta de espaço... A gente tem falta de espaço no planeta? Ainda não, né? Então... É... A gente nunca deve... Perder de vista as premissas, tá bom? É... A gente tem sempre... Sempre pra validar um experimento... O que que é um experimento científico? Uma coisa que você consegue repetir, né? Um experimento que você consegue repetir... Inclusive eu tô... Fazendo um experimento com capacitores... Ainda não... Acho que quando saiu esse vídeo... Ainda não saiu... Porque o experimento ele leva um tempo... Então o que que eu tô fazendo? Eu tô medindo vários capacitores... Criando um universo de capacitores... Muito amplo... Pra... Pra fazer um estudo, né? A respeito... Até que ponto um capacitor velho... Realmente... Ele é problemático, né? Isso que eu tô querendo... É... É... E pra isso a gente tem que delimitar o nosso universo, né? Então... É todo o capacitor que a gente vem medir... É capacitor... A gente tem que ter uma rastreabilidade do capacitor... Da marca do aparelho... Da marca do capacitor... Lote, talvez, né? A capacitância... Será que tem um fabricante que tem... Um capacitor... Ele fica fabricando capacitores muito bons... Mas de repente tem um capacitor de uma determinada... Capacitância de uma determinada tensão... Que não é um problema... E às vezes a gente tá olhando só pra esse problema... Então... A gente tem que delimitar o nosso problema... E o... E um experimento, né? A gente quer fazer um experimento mais científico... Ele tem que ser repetível... Então... Por exemplo... Eu vou fazer um experimento aqui... Você tem que conseguir repetir o experimento... E chegar nas mesmas... Ah... Nos mesmos resultados, né? E se você não chegar nos mesmos resultados... Ou o meu experimento... Ele foi falho... Ele não delimitou todas as... As possibilidades... Ou você tá repetindo o experimento de forma errada... Ou então você tem uma outra proposta, né? De repente você falou assim... Ah... Você tem que considerar a temperatura ambiente... Sei lá... Uma hipótese, né? Pode ser uma hipótese... Eu não tô considerando a temperatura ambiente de medição... Ah... O aparelho que você tá usando é muito impreciso... Você tem que usar um aparelho de melhor qualidade... Entendeu? E aí você tem que repetir o experimento com... Um aparelho de melhor qualidade... Num ambiente controlado... Aí você chega a outras conclusões... E assim que é... A ciência funciona e o estudo funciona... Repetindo experimentos... Fazendo experimentos que são repetíveis, né? E não pegando uma teoria... E... E... E comprovando ou descomprovando uma prática, né? É aquela coisa... Às vezes eu vejo... Eu gosto... Eu tô fugindo um pouco da eletrônica, né? Porque o intuito aqui é discutir teoria e prática, tá? Mas... Por exemplo... Terra plana, por exemplo... Outro dia... Outro dia não... Já faz uns bons anos até... Eu vi um rapazinho lá muito bem intencionado... Mas ele queria refutar a terra... Plana... Eu também não sou a favor de terra plana, tá? Mas... Assim... Vamos nos despir, né? Vamos tentar... Vamos nos despir de... De... De convicções... Por um... Por um tempinho... Só pra ver o que o pessoal fala, né? E... De repente a gente talvez não concorde... Mas a gente absorva alguma coisa, né? E... Aí eu vi o rapaz lá e ele tava refutando a terra... A terra plana... Usando fórmulas que servem... Que corroboram com uma terra redonda, né? Ele tava usando fórmulas... Então ele tava pegando uma teoria... Teoria matemática, né? Que é infinita... Aí ele tava selecionando umas determinadas equações... Uns determinados pontos... E refutando a terra plana com aquelas equações... Mas é claro que vai... Você vai refutar... Porque você tá usando... Você tá selecionando... Equações que vão funcionar bem... Para um... Um determinada situação... E não vai funcionar para outra situação... Né? As... As equações... As teorias... Elas tem limites... Então... É óbvio que vai... Que você vai conseguir refutar, né? Assim como se você pegar... Os terras planistas... Mais teóricos... Eles vão usar equações que funcionam para terras planas... E não funcionam bem... E não funcionam... Não exatamente que não funcionam... Mas... É... Naquela situação... Eles refutam uma terra... Redonda, né? Então... Assim... Talvez o... O problema seja maior do que simplesmente refutar ou não, né? Quem será que tá certo nessa história, né? Então... Ambos os lados refutaram da mesma forma... Coisas diferentes... Talvez seja um problema de visão, né? Porque se você tem uma... Um... Círculo... Uma coisa redonda... Um círculo... Se você for muito, muito pequenininho em relação àquele círculo... Uma aproximação plana... Dê certo... Tá? Então... Essa talvez seria a resposta para esse problema... Que o pessoal da Terra é plana está comprovando... Que a Terra é plana... Mas na verdade é uma aproximação... É uma aproximação... Então... É uma questão de visão micro e macro, né? Se você tem um... Um círculo muito grande... E você é um ponto muito pequenininho... Toda aproximação... Para uma coisa plana... É válida... Os erros que você gera... São válidos... Então... É uma questão de visão macro e micro, né? Mas é isso, né? Essa é a visão que eu queria passar, né? Então... A teoria... O ideal é você pegar uma coisa na prática... E... E... Validar com a teoria, né? Isso que eu sempre falo, né? Porque essa é uma coisa que eu sempre... Sempre bato na tecla... Mesmo essa questão que eu falo do ISR... Eu falo que é uma coisa... Que me vem da experiência, né? Eu sei que... Pelo menos no meu caso, de televisão... A experiência que eu tenho... É que... Não faz sentido você medir ISR em um capacitor muito velho... Porque o capacitor muito velho... Ele tem problemas estruturais dos mais diversos... Então, ESR é só um dos problemas que ele tem... Então, você medir um capacitor velho... Ele tem... Ele tá com o ESR boa? Tudo bem... Mas ele pode ter uma capacitância ruim... Ele pode tá com... O eletrólito ruim... O eletrólito seco... Às vezes você tá medindo ele... Ele tá bom... Mas você não tá forçando o componente... Tanto quanto ele estaria num equipamento desse... Ou um equipamento desse aqui... Depois de 3, 4 horas... Ou 3, 4 dias... Né? A gente nunca tem como saber muito bem... Ou 3, 4 anos... O... Componente ele pode vir a... Ele pode vir a agravar... Os problemas que ele já tem hoje... Mas que a gente não consegue detectar ele... Com uma medida simples, às vezes, né? Então... É... É tudo uma questão, né? Até onde que a gente pode considerar a prática... Ou a teoria? Ou será que, de repente, se a gente... A gente começa a... Consertar a placa lavando? Será que... Jogar água numa placa é uma forma de conserto? Né? E aí? É uma coisa que eu pergunto pra vocês... Já chegando numa conclusão... É... O que que é? O cara lá que apertou o capacitor... E, de repente... Ele volta a funcionar? Será que é uma coincidência? Será que a gente consegue ter uma validação... Na teoria também? Ou será que isso... Só funciona na prática, né? Até que ponto... Essa parte da teoria... E a prática... Funcionam, né? De fato, uma complementa a outra, né? Será que a gente pode... Usar só a experiência? Você falava... Não, em 20 anos... Faz 20 anos que eu faço isso... Nunca deu problema... Será que realmente nunca deu problema? Né? Até que ponto isso aí é... É válido, né? Essa... Essa explicação aí de 20 anos que eu faço isso... Nunca deu problema, é válido? Eu já falei sobre isso... Outras vezes, tá? Não... Não vou ficar me repetindo muito aqui... Mas... Talvez seria interessante fazer um monitoramento, né? Talvez 20 anos... Ah, porque às vezes a gente pensa... Não, 20 anos é muito... Se teve algum problema, em 20 anos ia aparecer, né? Mas será que não era interessante fazer um monitoramento pra saber... É... Realmente, até que ponto... É... Funcionou? Será que em 10% de problema, né? De repente... 10% de problema, ou 20... Desses equipamentos deram problemas e não voltaram, né? Vai saber? O cara jogou no lixo? O cara... Não gostou de você? Levou em outro técnico, né? Até que ponto, né? Isso... Uma... Você falar que faz 20 anos que faz isso, é válido, né? Até que ponto... Lavar uma placa é um conserto, né? Ou... Ou mesmo fazer só um recap, né? Consertar a placa, fazendo um recap. Até que ponto é coincidência você fazer um recap, consertar uma placa? Ou você... Né? Lavar uma placa... Até que ponto é coincidência? Até que ponto... Será que a teoria não resolveria isso, né? Então... Tá aí, né? É isso aí. Eu acho que... Alguns pontos aí meus... Alguns questionamentos que eu tenho... Eu acho que sim, que é... Só concluindo de vez, né? Que a teoria e a prática... Elas devem andar juntas, tá? A teoria vem da prática... E... Você melhora a prática com a teoria, né? Então... Você acha razões por que determinadas coisas funcionam... Na prática e... Será que aquilo que tá funcionando na prática tem uma razão pra funcionar? Né? Então é isso aí. E... Aí eu termino com o mesmo questionamento... Porque eu ainda não tive uma resposta, né? Daquele vídeo que eu fiz há três anos atrás... Do carinha que consertava o capacitor... É... Até que ponto você acredita nos seus olhos, né? Ou até que ponto você acredita numa teoria... Uma teoria que um... Que uma outra pessoa falou. Tá bom, turma? Então... Deixo esse... Esse questionamento aí pra você, tá bom? E vai comentando aí que eu quero... Quero ver muitos comentários, tá? Porque... É um... Que nem eu falei... É uma pergunta que eu já tô... Questionando faz tempo... E... Eu não consegui ainda uma... Uma resposta muito boa, né? É só... É só isso mesmo... Que um complementa o outro... Mas isso é uma resposta meio em cima do muro, né? Uma coisa meio estranhona... Eu queria saber de você aí... O que você acha aí? Se você concorda com isso? Se você tem uma outra ideia... Uma outra ideia mais interessante, né? Uma outra visão aí... Eu falei aí um pouquinho sobre o que é um experimento científico... Que ele tem que ser repetitivo... Repetitível... Né? Se você não viu o vídeo inteiro... É interessante você dar uma olhada aí... Eu comentei alguns assuntos interessantes aí... Pra embasar aí... A nossa conversa, tá bom, turma? Então fica aí... Esse questionamento aí... Eu acho que é um questionamento bem interessante... Principalmente... Hoje em dia que as pessoas estão duvidando muito da teoria... Né? Porque tem muita... Besteira... Tem muita gente que... Que faz falsas relações... Falsos nexos causais entre a teoria e a prática, tá bom? Chega... Já faz meia hora... Se deixar eu fico aqui fazendo um vídeo de três horas... Eu me desembesto ao falar... Teve época que eu tinha... Eu não acredito, gente... Teve época que eu tinha dificuldade de ficar três minutos falando... Em... Em um assunto... Hoje em dia, olha... Eu falo meia hora de assunto aí... Ainda poderia falar mais meia hora, né? São tudo... Posso até falar um dia sobre isso... Como que eu mudei essa... Perspectiva de... De não conseguir falar em três... Três minutos sobre um assunto... E agora eu falo meia hora de um assunto, né? Mas enfim... Chega... Chega... Deixa eu aí o que você já... Sobre esse negócio de relação entre teoria e... E prática, tá bom, turma? Eu vou até fazer uma... Minutagem... Quero fazer um vídeo também sobre... Sobre... Até que ponto... Termos técnicos... É... É elitização, né? É frescura? Será que termo técnico é elitização? Você... Você... Fazer uma pessoa falar atenção... Corrente, né? Alguma coisa assim... É... É elitizar a eletrônica? Mas aí chega, né, gente? Deixa aí seus comentários... Eu quero ver muito o que vocês falam... Quem sabe eu quero refinar meus pensamentos aqui... E... E talvez mudar um pouco a minha opinião ou não, né? Ou corroborar, tá bom, turma? Então valeu, falou... Abração aí pra quem me aguentou aí meia hora, tá bom? Valeu!